Seja a alma Recebendo milagre Recebendo milagre Recebendo milagre Recebendo milagre Recebendo a família Pelo cérebro Pelo cérebro Minhas mãos serão por mim Correou por Deus Correou por Deus Correou por Deus Minhas mãos serão por mim Correou por Deus Correou por Deus Correou por Deus Correou por Deus Minha mãos serão por ti Minha mãos serão por ti Minha mãos serão por ti Não, não, não. Que a galera tá lá proclamada. Eu não sei ao outro. Eu sou o meu trago aqui. Eu não sei ao outro. Eu não sei ao outro. Eu não sei ao outro. Amém. 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 Amém.